E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Epic Games! E tem jogo de graça na Epic Games para resgatar, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Epic Games Store, nós temos gratuito para teste o Tivory 2! Entre 17 e 21 de março, jogue o teste gratuito de Tivory 2 durante o final de semana. Trave duelos de espada, escudos e galinhas. Galinhas? O que? O que? Com 64 pessoas nesse jogo de ação e multijogador em primeira pessoa, inspirado no filme Batalhas Medievais Épicas. Então pessoal, de 17 a 21 de março você vai poder testar esse jogo Tivory 2. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Bora pro próximo! O próximo jogo gratuito da Epic Games é o Insound Mind. Insound Mind é um jogo de terror psicológico em primeira pessoa, com quebra-cabeças frenéticos. Luta com chefões inigualáveis e trilha sonora original. Viaje pelas engrenagens do único lugar onde você não consegue escapar a sua mente. Beleza pessoal? Esse é um jogo de terror e aventura para um jogador. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.